A réveil é grime. Eu tenho um sonho. Um sonho alto ainda. Eu estive em um apete de teatro nos Estados Unidos. Foi uma inspiração para mim. A Patrícia me procurou, falando que precisava de uma professora para a filha dela, queria muito ser atriz e tudo mais, eu já tinha feito teatro no Brasil. E ela falou assim, mas tem um porém, a minha filha tem síndrome de Down. E aquilo meio que passou reto pela minha cabeça, eu não pensei, não computou, não caiu a ficha. A atriz, aquela é uma palavra, artes. Eu amo artes. Eu amo artes. Eu amo uma história e a atuação. E aí foi que a Tatiana falou para mim, eu escrevi uma peça. Falei, ok, escreveu uma peça, vamos me dar a sua peça. E ela me deu a peça com cinco páginas, sem pontuação. Quase como um James Joyce de cinco páginas, com 19 personagens. E a história era perfeita. Tudo ligava, tudo perfeito. E eu cheguei para a Patrícia e falei, Patrícia, isso aqui é uma peça. A Patrícia falou, não, mas a gente tem que colocar num formato. Eu falei, eu não quero formato, eu quero ela assim, totalmente dissecada, totalmente quebrada. Eu quero essa peça dessa forma. Essa peça trata de um preconceito, como a cinemunidão, que a Bela tem. E a vida dela, os pais maltrata, que ela não pode ir para a vida, não pode. E que namora com um Totó. É um vilão que quer a Bela, que maltrata, pior que os pais. Maria Bela tem um grande sonho. É um amor na vida dela, que é o Bruno. Mas será que ela consegue? Quando a Tatiana está no palco, eu não vejo a Tatiana como uma pessoa com síndrome de Down. Eu vejo uma pessoa que tem talento. Eu acho que ela é muito presente. É uma palavra? Ela está aí sempre. Então, para mim, foi muito lindo, porque quando você está em cena com ela, ela não está pensando em outra coisa. Ela sempre está vivendo o momento. That being said, in an acting environment, I've never worked professionally with someone. I know with a lot of moving and physical contact, I wasn't sure what to expect. But, you know, a Tatiana is so incredible, her coming in with fantastic energy and jumping right into the midst of everything. It has been a fantastic experience. Não existe, agora vamos ensaiar, a Tatiana fica de lado um pouquinho e depois a gente inclui ela. Não, o processo de inclusão é de inclusão. O processo existe, ele é por si só. Incluímos todos, todos estamos incluídos, não só a Tatiana. É um processo de inclusão total. É um processo de inclusão total. Eu me desculpei muito. Eu ouço essa música, me emociono. Essa é a minha música, meu tempo. A Tatiana é uma pessoa completamente aberta, ela recebe todas as pessoas da mesma forma. Não existe pré-julgamento da parte dela. Ela não vê como você está vestido, como você se comporta, como você olha para ela. Ela está aberta para você. Então, se você está aberta para ela, é um encontro como dois seres humanos deveriam sempre se encontrar. Consegui realizar com a batalha. Foi, 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 eu consegui. Eu não penso nas coisas. Eu sempre penso no lado positivo, na música que eu quero, nas minhas garras. Eu tenho uma responsabilidade de deixar o mundo melhor do que quando chegamos. E vou chorar. Nós estamos muito consciente de que o que nós fazemos tem que ter um echo no mundo. E temos um sentido de responsabilidade muito forte. Muito forte em tudo o que fazemos. Como nos conduzimos como pessoas, como mulheres e como artistas. Se vocês querem realizar o seu sonho, sai a batalha e nunca desistir. Eu tenho um sentido de responsabilidade muito forte.